Alô, alô, pessoal! Hoje eu vou jogar novamente um joguinho desse celular para Android, jogando pelo BlueStacks, mas eu tenho jogado muito no meu celular, chama Meteorfall e é mais um jogo de cartas, mais um jogo deckbuilding acho que é a versão mais parecida com um Slay the Spire que se tem para celular atualmente o joguinho aqui tem pelo menos por enquanto 5 classes personagens para jogar e elas jogam bem diferente de si eu acho que eu vou jogar com a menina que é a Priest aqui, Paladina sei lá, Priest, mais para a Priest e porque consigo mostrar todas as mecânicas do jogo com ela, alguns personagens não tem certos tipos de cartas e tal e e tem algumas cartas que dá de comprar se eu tiver os diamantezinhos aqui que ganha jogando eu aqui no BlueStacks eu não consegui diamante suficiente para comprar de todo mundo, mas sei lá acho que eu comprei todas as cartas e já sobrou dinheiro e não vou comprar nenhuma das cartas acho ou vou essa aqui o jogo tem um lance aqui de quando começa a gente pode escolher se quer jogar no modo mais difícil e vai ter vai tendo tipo ascensões que vai ficar mais difícil mas para mostrar né, eu prefiro jogar no modo normal e toda fase digamos tem que escolher para qual mundo vai ir não muda muito a coisa faz os tipos de encontros que vai ter e o boss, o boss muda bastante e esse jogo tem um lance mistura um pouco de The Spire com Frost com Reigns o lance do Reigns que a parte principal do jogo é aquela coisa tipo Tinder assim de toda a ação que você faz em duas escolhas a escolha da esquerda e a escolha da direita e a gente vai andando por vários combates e alguns eventos embaixo tem uma bússara que mostra quantos faltam para o boss dessa fase eu sempre posso na direita entrar na luta se for né, um monstrinho ou na esquerda eu me escondo e descanso para recuperar duas vidas eu obviamente vou começar lutando né e então eu tenho um deck que eu esqueci de mostrar antes eu vou mostrar logo mais e cada jogada eu tenho que cuidar de duas coisas eu tenho esse reloginho aqui é quantas ações eu posso fazer nesse turno e minha pessoinha verde e minha stamina que eu posso gastar ou não e esse ataque aqui, o smite em cima estou mostrando né se eu usar o ataque eu dou 5 de dano nessa situação os asterisco lhe dizem que na verdade esse dano está alterado na realidade vendo pelos parânteses parênteses dou 3 de dano ou então 5 se eu estou com toda a vida ou se eu já corei esse turno eu vou ir para a esquerda isso é com todas as cartas do meu deck eu não faço ação eu ganho de volta 4 stamina enquanto eu estou full de stamina não vou ganhar nada e eu ainda continuo gastando uma ação aqui do reloginho essa carta especificamente é uma spell que me mostra aqui a bolinha da cabecinha azul com duas bolinhas que fica porque tem dois charges enquanto a minha stamina recupera no final de uma batalha os meus spells não recuperam só quando eu fizer um rest não aquele que eu acabei de mostrar de recuperar 2 de vida mas sim em alguns momentos vai aparecer uma escolha de fazer rest onde eu vou recuperar toda a vida e todos os spells então tenho que cuidar muito mais as minhas charges de spell do que a minha stamina eu vou começar atacando aqui que eu vou matar o bicho né porque ele tem 5 de vida eu tenho 10 e não veja nele me atacar dei dois dinheiros um xp ó já posso mostrar o vídeo meu deck inicial teria 3 ataques como eu comprei aquela carta ela sempre vai substituindo os ataques é essa aqui né eu ganho 3 blocks e tiro um dos meus debuffs se eu tiver eu quando eu saco ela eu ganhei uma vida por charge então essa é uma carta que eu prefiro nunca usar na verdade eu uso como uma cura automática eu tenho umas curas aqui uns ataques curam junto aquelas que eu já acabei de usar uma spell que na verdade é uma não é uma spell é uma ação que leva para recuperar as minhas spells vou voltar aqui de novo e eu comecei com isso de poder recuperar eu vou fazer isso vou gastar 2 amina vou recuperar aqui e ela era uma ação que recuperava o meu próprio tempo então meio que não gasta ações e tudo só estar não vou curar vou recuperar ele não vou usar isso eu vou usar isso eu vou usar isso eu não vou usar isso eu vou atacar então eu vou usar isso como é um deck building meio tipo Lady Aspire como eu mencionei antes nós não adicionamos cartas durante a partida mas sim entre uma luta e outra podem rever situações onde a gente mexe no deck mas durante a luta quando eu termino o deck a gente reembaralha o descarte e continua sacando ali agora peguei um level geralmente entre um level e outro ou a gente ganha opções de carta ou opções entre ganhar vida e melhorar nossas cartas ou ações assim eu na verdade não quero nenhuma dessas cartas aqui mas eu não tenho escolha não pegar então vou pegar a poção de mana que eu vou usar só uma vez ela é destruída quando eu usar então ela não volta pro meu deck aqui eu tenho tentado sempre lutar pra pegar mais level as vezes é meio arriscado conforme a vida fica mas a gente tenta não foi muito legal ele deu um debuff e eu tenho um tempo amigos esse turno pelo menos antes de curar eu vou receber dano no começo do turno no começo do turno eu dou dano e cura não tinha nada eu vou recuperar eu usei também aqui eu tenho a opção né eu posso curar e recuperar e recuperar todos os meus pelchards ou rest full rest aqui né tempo serve pra tirar a casa do meu deck que é sempre uma coisa boa esse tipo de jogo né a primeira vez que eu tirar uma carta ali de graça depois cada uma fica mais cara até acho que o máximo de 25 dinheiros depois todas custam mesmo tanto eu vou tirar eu vou tirar nesses rios eu vou tirar nesses rios porque eu estou apostando em ter maior parte da minha cura nessa skill aqui porque ela vai ser minha cura automático e aí quando eu precisar muito eu posso dar ela pra pegar um block né mas eu também gostaria de tirar esses ataques eu vou poder recuperar duas cartas agora vou tirar um dos ataques e agora o próximo custa 5 eu tenho dúvida em qual dos rios eu vou tirar esse recupera menos tem menos charge mas eu sempre ganho um relógio e aqui vou recuperar 4 ou se tiver rede de vida eu ganho relógio veja 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 Eu não vou aumentar a vida na verdade ou melhorar uma skill, eu tento sempre melhorar a vida com as faltas mas eu acho que no modo fácil eu consegui montar bem o deck e não vai fazer falta. Eu estou melhorando uma skill de graça a cada um dos Smites, no próximo level eu passo de 3 de dano a 5 do padrão e 5 a 10 se eu tiver com vida ou super curado. Agora o Shop ou um tesouro, o Shop ele mostra sempre antes de entrar quais cartas vão estar à vida, claro que precisa saber quais elas são porque só mostra o meu nome ali né, e também ele diz Holy Buntles, fica todas as cartas que tem a ver com cura ou coisas assim. Prédios é interessante, vai ter uma caixinha onde a gente quer elas e vai sempre vir 4 cartas, 3 cartas dessas. Eu posso escolher se eu quero elas ou não, eu não quero esta, eu não quero esta e talvez eu queira isso. Isso. Estar com o equipamento, a gente usa ele e ele fica com um buff permanente enquanto tu na luta né. Novamente eu vou botar um novo, no deck Smith, agora eu preciso pagar para melhorar as cartas. o primeiro upgrade é 10, a segunda é 15 e botei 2. Upgrade por causa. Eu vou upgrade, upgrade a, melhorar. O outro smart, botei 2, a melhorar 2 e é isso. reveals. Ele… é um... uma morte por um Troma né? Este cara aqui, interessante, pede uma ajuda. A gente colocar ele no deck e ele vai ficar um tempo só incomodando Porque quando a carta vir ele não faz nada Mas depois de um tempo a gente completa o quest dele A gente ganha um equipamento que é legal Ou a gente pode só não fazer nada Eu vou botar ele no deck Eu acho que no modo fácil ele não vai atrapalhar muito E lutar Não lembro se eu tenho ainda skill Eu vou fazer um operativo Vou botar aqui Meio mal de vida de charges Pressure Eu não sei se vai aparecer algo que eu quero Então eu vou Eu esqueço Eu já começo com o buff Ele aumenta o dano dele Enquanto ele não descartar uma carta dele E tá ganhado ele Feito é que eu acho que eu não me luto Eu Piriformes Eu gosto dessa skill Ela gasta muita stamina Mas Ela tira a stamina dormida Ela me dá a block E me cura E me dá tempo de volta E no momento é bem bom Agora Põe 10 dinheiro Ou perco vida E ganho XP Basta XP É um terço do meu próximo nível Às vezes eu vou botar 10 dinheiro 10 dinheiro 10 gold Vamos botar de novo Vamos botar de novo Preocupante na verdade De metade da minha vida Vou botar de novo E eu vou botar de novo E eu vou botar de novo Você vai jogar a defesa Do meu próximo nível E eu vou botar de novo Eu vou botar de novo Temos agora, vamos melhorar aqui para eu ganhar mais vida quando ela forçar a fada, aqui para ser uma defesa melhor Enquanto é isso, terminou o Crash do K-Planet, posso não pegar ou pegar ou prender Esse ring aqui, é uma carta que, não estou errado né, o meu equipo ganha um tempo, então é free, equiparei E quando eu fosse morrer, ele me renasce, fico imune naquele turno O toque dele é destruído né, então vou usar uma vez no jogo, o que não é muito ruim também Não tenho dúvidas se eu fruto e perigo morrer antes do boss Eu vou descansar porque eu não tenho um checkpoint ou uma cura de graça antes do boss Eu vou equipar isso, se eu não usar ele continua no deck né, só se eu realmente morrer que ele vai ser de volta O que eu curei antes, eu não sei Mas eu posso recuperar aqui Vamos recuperar aqui também Ok O primeiro boss foi o que eu faço Não temos alguns Vamos Novamente pessoal E Muito Upgrade Hum Quando é upgrade free Eu prefiro Menos que já estão mais avançados Depois eu consigo ter dinheiro pra fazer pro grid, uns que são mais baratos né Não sei agora o que eu quero ir aqui Foi muito bom Foi bem Mas eu vou, aqui ó O grid já está feito pro grid, sem mais me preocupar Não tem mais Toma P tension Tô 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 Me Tô 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 porque eu queria não terminar o túnel e ter a chance de viver um ataque e ver, às vezes tem guardas assim E aí E aí E aí Estou muito frustrado porque tem até pouca dp para ganhar um turno e eu tenho que ver que tem mais um turno de bandana Uma coisa boa que eu removei aqui Vamos ver esse ataque É isso Uma coisa que eu não falei me deve ficar bem claro é que quando eu aumento de nível eu recupero toda a vida e todas as todas as as E aí tem que tentar dar um timing bom entre pegar um nível e pegar algum bom especial como boss eu tenho que ter um equipamento também não gastar esse tempo ali talvez fosse ser fácil demais e eu tenho que botar ele para a esquina e eu vou ter um par de esquina e eu vou ter um par de esquina Eu sinto mais falta de mudar muito o deck inicial, queria até que tem cartas legais nisso, vou aumentar um dos smithes, pra dar mais dano né, esse achei meio chato, ah não é isso, também, mas tem um que é pior. Nossa, isso vai ser muito ruim, cada vez que eu usar uma carta, tomar aquele tanto de dano e diminuir o stack em 2, então vou levar 9, depois 7, depois 5, depois 1, e é bom conseguir, passar o caso que realmente eu vou dar o burn, mais mais por favor, ah. Vou passar o truque, eu tenho 5 toques, Acima é isso, Ok, tem muitos problemas, Ah, peguei tudo né, pelo level up, Ahn, deixa eu ver, não lembro esse field, Toque, e mais bloques depois, conforme for, comprando spells, que é bom porque o meu deck tem muitos spells, eu não quero ter muito smith no deck, ele começa a ver só smith, e não é tão bom assim também. Ahn, você viu nímio, Já tem 12 armando minhas no deck, Qualquer um 36T, Uma boa ideia melhorar meu meditative, Pra ambos ganharem 2 charges, Olha só, Vamos recuperar uma E se elas na verdade tem 2 ou 3 charges Não quero isso Quero isso Isso também A interessante pensamento é que nunca tem porque Não utilizar ele Quer dizer Certo quando está sem stamina Mas é porque Passar ele a gente perde tempo e usar também Não gasta stamina Não gasta charges Você tem stamina Esperar aqui Esperar aqui 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 Ok, eu acho que é isso. Ares de Mites para a próxima partida. Eu pedi para fazer mais RG. Ou dois aqui, mas eu não quero melhorar esse build. Ah, posso melhorar o Staff. Agora eu tenho um Spell. Eu vou usar um Shield. Resistência. Eu acho que é isso. Muitos build-up tem. Este. Dois. Eu acho que é isso. Eu vou morrer agora. Eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Ah. Depois. Não. Ah, eu vou destruir. Ah. Eu vou matar ele agora. Não, eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Eu acho que pode ganhar Stamina máxima. Mas perder vida, eu acho que não é bom. Vou passar a cara. Relaxing. Você é bom. Holy Strike. Eu não posso mudar essa carta na verdade. Melhorar o meu outro Spell. Ou transformar essa carta em outra. Eu não vou fazer nada. Parar esse monstro também. Para chegar bem no boss. Ele colocou o meu deck. Minion. Quando. Vou sacar essa carta. Vou botar algo ruim. Ele colocou 3. Ai que terror. Ai que terror. Ai que terror isso também. Tem uma certa defesa aqui. Ai. 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 Ai eu. Ai. Ai minha amiga. Ai. 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 Precisão. funnelita suíla? obi. Ai. Vamos continuar com os chumas, posso te ver, é rosaria, tem vida. Manochi. Floresta. 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 Tchau. 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 Essa acabou tem muito buraco. Pois é, D. Não. Tchau. 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 O que é isso? Fas um tempo. Ai, eu não queria fazer isso agora. Vamos sobre estrikas. Rays peregras. Muito bom. Não adianta, porque eu dou dano com um spell, e isso é muito bom, agora eu vou bater, é o charge. O que você quer dizer? Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E eu não tenho nada. Vamos lá. 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 Vamos lá.